E a ArcelorMittal Tubarão, ela está preocupada com o bem-estar dos seus empregados e familiares. Por isso, promoveu a corrida e o passeio ciclístico que já está na sua sexta edição. O evento foi dividido em duas partes. A largada às oito horas para corredores e nove horas para o passeio ciclístico. E a corrida também é em comemoração ao 18º aniversário do Pro Vida. E ao meu lado, o gerente Fernando, que vai falar um pouco mais sobre o Pro Vida. O Pro Vida é um programa que iniciamos em 1993, aqui na ArcelorMittal Tubarão, cujo objetivo é levar a qualidade de vida para todos os empregados e familiares. O Pro Vida fala muito do perfil de saúde do profissional aqui dentro da ArcelorMittal. O que seria esse perfil saúde? O perfil saúde seria 14 fatores que nós avaliamos durante o exame médico periódico anual dos empregados, cujo objetivo é mantê-lo saudável, estimulando a prática de atividade física, alimentação saudável, não fumando, procurando manter seu peso adequado, sua pressão arterial, sua glicose, seu colesterol e etc. E quais são os benefícios voltados para a empresa tendo esse perfil de saúde do funcionário? Bem, o objetivo maior da empresa é ter seus empregados saudáveis, satisfeitos e comprometidos com o trabalho. Quando você tem pessoas com qualidade de vida adequada, com um adequado perfil de saúde, consequentemente você vai ter empregados faltando menos ao trabalho, em decorrência da ausência de doença e consequentemente a empresa vai ter maior produtividade. E uma disposição muito maior para trabalhar. Então vamos ver esse resultado hoje aqui na corrida? Com certeza, o estímulo a um perfil de saúde adequado estimulou muitos empregados a participarem de atividades físicas e temos aí um grande grupo hoje de corredores que é muito bom para a saúde. E quem foi o campeão aqui da corrida da ArcelorMittal foi o Matheus. Matheus, fala um pouco para a gente como que foi o seu percurso da corrida. O meu percurso da corrida foi fazer a estratégia logo de início, sair forte, não deixar o pessoal abrir na minha frente e seguir junto com quem estava do meu lado. E seu pai sempre do lado, te acompanhando e incentivando? Sim, sim. Minha família sempre esteve presente comigo desde quando eu comecei a correr em 2006 e agora sempre nas minhas vitórias estão junto comigo também. Você já correu várias maratonas fora aqui do estado, também fora do país. Foi aí o segundo melhor brasileiro colocado na corrida da meia maratona de Nova York. Como é que foi para você? É, lá em Nova York foi muito boa a corrida. Também lidei com a estratégia muito grande. Estava a temperatura de menos 3 graus negativos, com sensação térmica de menos 10. Então eu senti muito frio e o frio me ajudou a ter um bom desempenho, a ser um dos melhores brasileiros na prova. E com isso, com a dedicação, depois dessa prova de Nova York, que eu vim treinando para a corrida da AESH e agora que eu sou bicampeão da prova, ganhei em 2008 e esse ano também, tudo certo agora. Eu já estou sabendo que você vai correr aí as 10 milhas garota, a corrida mais gostosa do Brasil. Conta para a gente qual está sendo a sua estratégia para você conseguir aí chegar na frente também. As 10 milhas é outro tipo de estratégia, porque tem os atletas de elite que são extremamente bons, que vêm de fora do país. Os melhores brasileiros estão aqui para ganhar aquele carro lá, né? Porém, eu vou lutar para ser um dos melhores capixabas e quem sabe os melhores da empresa também. Com certeza. Então, ó, parabéns, sucesso e também que você tenha muita sorte nas 10 milhas garota. E já vou avisar de antemão que também vou estar correndo nas 10 milhas garota pelo destaque esportivo. Quem foi a primeira mulher a chegar foi a Dinaí, ao lado de seu esposo Francisco. Dinaí, como é que foi a corrida para você? A corrida foi assim, tranquila, né? Um pouco cansativa. Eu fiquei feliz e surpresa ao mesmo tempo, porque eu não esperava, né? Essa vitória, mas essa vitória é relevante para mim, porque foi Deus que me deu força, né? Primeiro Deus, né? E depois ele também me deu boas condições físicas para me vencer essa prova. É gratificante a gente participar de uma corrida como essa. Todo ano a gente está incentivando os colegas também, a quem não tem costume de praticar o esporte. A gente vem sempre convidando os colegas para vir participar com a gente. E a sexta corrida e passeio ciclístico da ArcelorMetal Tubarão está chegando ao fim. Aqui a corrida já aconteceu, está chegando aí as últimas bikes desse passeio pela saúde. Fique então com as últimas imagens dessa matéria. Música 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 E já que nós estamos num bloco todo voltado para exercício físico, a Hannah vai dar algumas dicas para quem quiser se preparar para as 10 milhas garoto. Confira! Música E o programa Destaque Esportivo me lançou um desafio, correr as 10 milhas garoto. E para isso eu recrutei o personal trainer Bruno Sodré, que vai me ajudar a treinar e iniciar essa grande caminhada. Bruno, qual é a primeira dica primordial para quem está pretendendo correr? Bom dia, olha, a primeira parte do treinamento é você procurar um especialista, um cardiologista para fazer um check-up. Priorizar o treinamento de duas a três vezes por semana a parte muscular, na parte da musculação e o treinamento específico que é a corrida. Quais são os objetos necessários para a corrida? Primeiramente o filtro solar, por causa até do horário da prova, o boné, uma camisa, uma camiseta, um short bem leve, uma meia, para você não ter uma fricção entre os dedos e um bom tênis de corrida. E qual a importância da hidratação? Com a hidratação você ajuda a parte do seu organismo e a musculatura durante a prova. Com isso você hidrata e melhora o estímulo para a corrida. Pois é, gente, essas são as primeiras dicas que estamos dando aqui no Destaque Esportivo para você que vai correr as 10 milhas garoto. Durante todo esse mês, até a corrida, cada semana a gente vai estar dando um pouquinho de dicas para você ir se preparando. Agora chega de papo e vamos treinar. E aí, ficou animado? Agora é só se preparar para correr ou assistir a esses atletas no dia 7 de agosto. E o programa de hoje está chegando ao final. Eu espero que você tenha gostado e você já sabe, para rever algumas matérias, mandar sugestões, é só entrar www.destaqueempresarial.tv.br E a gente tem um encontro marcado semana que vem. Tchau! Programa Destaque Empresarial. Oferecimento AcelorMittal, transformando o amanhã. E Chocolates Garoto, mais prazer na sua vida.